E olha, vamos já acionando a redação da CBN de Campo Grande, porque a Polícia Federal prendeu 210 quilos de pasta base, um aparelho de ar-condicionado em Corumbá. O Eduardo tem mais informações pra gente? Ele já tá por aqui. Eduardo, boa tarde pra você, meu querido. Conta essa história direito pra gente aí. Aí em Corumbá, tá um calor danado. Tá muito calor. Agora os indivíduos estão comprando ar-condicionado e esses ar-condicionado estão vindo recheados de maconha, é isso mesmo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é. A Polícia Federal apreendeu 210 quilos de pasta base de cocaína dentro de um aparelho de ar-condicionado em flagrante ocorrido ontem à noite em Corumbá, a 428 quilômetros aqui da capital. Os aparelhos estavam sendo transportados em um ônibus da Andorinha que saiu de Corumbá com destino a Campo Grande. Na fiscalização, os policiais notaram o peso que era anormal dos equipamentos e resolveram averiguar. O proprietário da carga ainda não foi identificado. Em nota, a Polícia Federal diz que esses casos têm sido explanados ainda mais no momento de fronteira que é entre Corumbá e a Bolívia. E os bandidos ultimamente não têm medido esforços para esconder essas drogas. Você disse que Corumbá é calor, né, Rodrigo? Porém, essa situação fica meio complicada quando você vai colocar algum tipo de produto ilícito em algo nada suspeito.